E eu tô com uma música sua aqui, Zezé, que você enviou no meu WhatsApp. Rapaz, chega a costa com vontade de jogar aquilo lá no canal. Joga um pedacinho de vez em quando, você deixa o refrão inteiro. Joga o refrão, pronto. Insinuante, né? Insinuante. Nossa, mas... E só pra finalizar aqui, mas essa música, você tem... Eu tava observando a interpretação, os arranjos, a musicalidade em si, aquela produção mais cheia, né? Isso. Nos arremete muito e a Zezé Tecma e a Luciana, que a gente sempre conheceu, né, Zezé? E vai vir outras coisas, vocês vão ouvir. Esse som que a gente sempre fez, eu vou morrer com ele. Vou morrer brigando por esse som, por essa música, por esse jeito de cantar, enfim. Feito raios de trovão, o cão é erupção, o seu amor. Corro da plumada, tempestade, chuva forte, vento suindo pro morte, cheiro de terra molhada, dentro da mata fechada.